ELEBARÁ Eu vi o seu olho vidrado na criação do mundo Sentando a frente do Palácio Real Academia Fum Fum do nosso Paraloro Oxalá Dentro da cabaça da criação em Badu O destino entregou o que há de melhor para a nossa criação Denomora a humildade, prosperidade Alegria para todos os nossos irmãos Mas o que a gente entregou em volta? A destruição, a comiça, a inveja Tudo o que a gente não devia dar Deus é poderoso, misericordioso É acredita na evolução da humanidade E o monstro, o monstro pode surgir diante dos nossos olhos Com qualquer nome, com o cabelo de Palácio E até mesmo com o nome de Messias Mas nada, nada vai impedir a gente de vencer Porque hoje o povo de Aruanda pisa nesse chão O povo de Aruanda está localizado na zona leste de São Paulo Embaixo do viaduto E é chamado O Cidade Unida da Moca Axé 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 Contra esse racismo Religioso Que impera no Brasil Vão cantar E salve o povo macumbeiro, meu irmão Salve o povo macumbeiro Alô, chapa quente, vem comigo, chapa quente Alô, moca Alô, moca Chegou a nossa hora Solta o sol Vamos lá Alô, Milos da Moca Com todo o respeito Eu vou incorporar Eu vou incorporar Ixi SUA Caramba Caramba Sim Oh, esse não me deu, esse não vai me dar É luz que pareia o meu caminhar Laroyê, 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 isso Laroyê, 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 amor Laroyê, 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 isso Laroyê, 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 quem é da banda, sabe como é Quem é da banda, tá pertinho a pé Quem é da banda, conhece os mistérios de lá Nada mais não falha, a sua hora vai chegar Nada mais não falha, a sua hora vai chegar Nada mais não falha, a sua hora vai chegar Aruanda! Um, dois, três Lê, 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 lê le, lê Lê, 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 lê A renda homem pra que soma conversa Tcharaba xaraba ou texagem lá Pois vamo na igreja, joga todo o mar com o peru E o povo de Maruana vai baixar de se ferir Alegria, meu filho, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Já não faça a gravar, vou te deixar ajudar Na rua da igreja, joga todo o mar com o peru E o povo de Maruana vai baixar Aroiei, é bolso, pá É minha biota que veio do mar Não pregunte a espuma, areja a esperança Ouvir a ataúda, viver que anda O grande moço chegou na beira da praia Que ainda fez morada, violando esse chão Mas não sabia que viria dessas bandas A magia da rua da o lugar A magia da rua da o lugar Pelo longe, pelo onde eu arra Pelo onde eu quero ver brilhar A luz do compara Pelo onde eu quero ver brilhar A luz do compara Pelo onde eu quero ver brilhar Pelo onde eu quero ver brilhar A força da me cantaria Corriba e, dois que que eu sonho tô Só da lua de Luanda É boa, seu calor Faz da bolsa e tá de fim A pena a ruada Quem é de axé e foco A renda ou metade só vai começar Sarabá, sarabá Vou deixar chegar Pega a montanha e irá Chega o jogo para o peru E o povo de Maruana vai baixar A renda ou metade só vai começar Sarabá, sarabá Vou deixar chegar Pega a montanha e irá Chega o jogo para o peru E o povo de Maruana vai baixar Aroie, aroie Eu vou chupar É minha piota que veio Que veio do mar Eu pego da espuma A renda ou metade só vai subir E viram Vamos lá Chega o jogo para o peru E o povo de Maruana vai baixar VAMAS PANÇAS E a guia do velho vai o salário Oiá, a fiel vai de ale, oiá, a fiel do prefeito Vivei no casuá, e quis falar por trás de cruz a Deus a filha E me venci na força de ar e cantaria Curibarê, mais de um sonhador, só pela noite não anda em cor Mas é o teu povo, mas não você já, e esse é o meu povo É o meu povo, mas não você já, e esse é o meu povo